Fala vaqueiro! Neste final de semana aconteceu a grande vaquejada do Parque Áreas de Gara valendo como etapa do Campeonato Brasileiro de Vaquejada e aconteceu uma coisa surpreendente por lá o Mr. Diego Fred roubou a cena, ganhou 4 primeiros lugares além de uma vaga de sexto lugar fica no vídeo até o final que eu vou explicar direitinho pra vocês o que aconteceu e como esse cavalo fez um feito que até então eu não tinha visto ainda acontecer dentro da vaquejada mas antes vaqueiro gostaria de dar uma dica de suplementação animal a linha de suplementos The Guardian é uma linha feita e testada em laboratório por muito tempo pra poder trazer ao mercado o melhor que há em suplementação de cavalos atletas a The Guardian Everyday foi um suplemento criado com os melhores níveis de garantia pra o seu cavalo atleta e principalmente na vaquejada que a gente sabe que o cavalo tem que ser muito bem suplementado vou deixar aqui embaixo o link do site entra lá e fala com algum dos nossos revendedores que ele vai criar uma dieta específica pra cada cavalo e não se esquece vaqueiro, se não é inscrito do canal clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal Vaquejada Show pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso esporte deixa aí teu like pra dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam da apresentação do Mr. Diego Fred que já vinha chamando a atenção alguns finais de semana mas que dessa vez colocou de vez o seu nome aí na história do esporte vaquejada e sem mais delongas, bora pra ouvir Vaqueros, neste último final de semana aconteceu a 17ª etapa do Campeonato Brasileiro de Vaquejada que aconteceu em Toritão e no Pernambuco no Parque Arasigara e por lá os maiores vaqueiros e os maiores cavalos do Brasil competiram em busca do tão sonhado título de campeão brasileiro e quem mais se destacou nesse final de semana sem sombra de dúvidas numa boca só foi o cavalo Mr. Diego Fred o cavalo que pertence ao grupo Nailson Assunção de Vaquejada nascido em 2015, filho do Nashville Fred e uma mãe Dom Diego Bars um cruzamento que antigamente era muito feito na vaquejada e que mais uma vez dá um resultado surpreendente esse alazão já vinha se destacando há alguns finais de semana na cela do vaqueiro aspirante João Farias que é o filho do grande Nailson Assunção proprietário dessa máquina de derrubar boi e que já vinha se destacando aí desde a etapa de Souza e que neste final de semana no Parque Gara competiu na cela do Zé Barreto e também na cela do João Farias e que não deixou a desejar né vaqueiros bateu as duas senhas da categoria aspirante as duas senhas da categoria profissional senhas do profissional que valia também pra pontuar os cavalos ABQM aliás, parabéns aí ao Parque Gara que inovou e pontuou todas as categorias na ABQM e como todos sabem né a disputa aspirante foi junto com a disputa do profissional assim que terminou a disputa aspirante começamos a disputa profissional e o que fez ainda mais o feito desse cavalo ser surpreendente ele que já tinha começado a correr a disputa né e na cela do João Farias ele foi com as duas senhas até se classificar né até a rodada que botou 5 e nessa rodada que botou 5 o João Farias perdeu o único boi que o Mr. Diego Fred derrubou mas foi o único boi durante toda a vaquejada que o cavalo Mr. Diego Fred botou nas contas do nosso amigo prefeito locutor foram 42 bois colocados no meio da faixa sendo mais da metade deles bois de disputa e touros que muitos vaqueiros e muitos cavalos não conseguiram derrubar e o João Farias aí na categoria aspirante além de ter conquistado a vaga de 6º lugar já tinha se classificado continuou disputando e conquistou o primeiro lugar na cela do cavalo Mr. Diego Fred ao qual se emocionou muito né na entrega do prêmio comentando né a bondade desse cavalo mas a disputa do aspirante que terminou por volta das 7 horas da noite era coladinho na disputa profissional e o Zé Barreto tinha duas senhas batidas no Mr. Diego Fred que de novo não decepcionou e foi o grande campeão na BQM né na última rodada tava o Shogun Dash e o Mr. Diego Fred disputando o título da BQM e apenas o Mr. Diego Fred colocou na rodada que classificou se eu não tô enganado se não falha a memória foi a quarta ou a quinta rodada que classificou e já seria o segundo primeiro lugar que o cavalo Mr. Diego Fred ganhava naquele dia e além disso né continuou aí disputando e acertando os bois de uma forma absurda e pra quem conhece o vaqueiro Zé Barreto ele não tá muito mole não viu ele entra na pista assim que é chamado e foi o que mais me chamou a atenção foi que o cavalo Mr. Diego Fred no último boi que tirou na cancela ele continuava mansinho e lá embaixo na faixa ele continuava abrindo de uma forma absurda lembrando que considerando o último boi foi um cavalo que correu 41 bois naquela vaquejada até vale salientar que a senha do João Farias foi batida na sexta-feira ou foi no sábado se eu não me engano o que aumenta ainda mais o efeito desse cavalo e por várias rodadas né duelaram na parte final da disputa profissional foram perdendo poucas duplas a cada rodada e na última rodada que o Adelani Américo perdeu ficou o Gordacauan e também o Zé Barreto conduz sendo o Mr. Diego Fred e como foi de comum acordo racharam o primeiro lugar pois o cavalo já tinha dado muitas rodadas e não fazia sentido também para o Gordacauan competir com um cavalo que já tinha sido campeão no aspirante campeão na BQM e estava ainda com duas senhas na disputa e ele apenas com uma senha né e graças a esse racha somaram em mais dois primeiros lugares para o grande cavalo Mr. Diego Fred que ao todo ganhou quatro primeiros lugares na mesma vaquejada sendo um primeiro lugar de aspirante o primeiro lugar do profissional a BQM e duas senhas rachadas o primeiro lugar com o grande vaqueiro Gordacauan e também vale salientar que no aspirante ele também tirou a vaga aí de sexto lugar pois é meus amigos o cavalo mais comentado do final de semana foi o grande Mr. Diego Fred que conseguiu fazer esse feito sabe-se lá quando a gente vai ver outro cavalo fazer isso e terminou a disputa tirando o último boi mansinho na cancela como vocês podem ver e abrindo muito lá embaixo o que é muito estranho porque como nós que acuprimos a vaquejada sabemos que o primeiro sintoma do cavalo cansado é ficar brabo da cancela e o segundo sintoma é se defender na faixa abrir um pouco menos e nada disso o Mr. Diego Fred fez parecia que ele aguentaria muito mais rodadas ainda pois é vaqueiros o destaque deste final de semana foi esse grande cavalo que é do grupo Nailson Assunção de vaquejada e tem apenas 8 anos de idade tem muito ainda a mostrar 13 pontos na BQM produção Nashville Fred em mãe Dom Diego Bars fica aí a expectativa no resto do ano o que esse cavalo vai aprontar como gosto muito de salientar o cavalo Nilo Apollo Fred no ano que foi campeão em 2021 campeão amador ele não competiu para o primeiro turno do campeonato não ele veio só para o segundo turno e conseguiu conquistar e desbancar os adversários e conquistar o título de melhor cavalo da categoria amador então fica aí muita expectativa para a gente ver as apresentações desse cavalo durante o ano beleza vaqueiro? o vídeo foi esse deixa aí teu comentário o que é que vocês acharam da apresentação desse cavalo na cena de vaqueiro aspirante e também na cena de vaqueiro profissional deixa aí teu like para dizer que gostou do vídeo e se não é inscrito não se esquece clica no botãozinho vermelho aqui embaixo continua assistindo o canal Vaquejada Show e até o próximo vídeo valeu